E não ter a vergonha de ser feliz Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É a vida, é bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce visão, eu Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma goda, é um tempo Quem nega, é um segundo Há quem fale que é um divino, um mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ela diz que a vida é eu Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é, o verbo é sofrer Eu só sei que eu confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos da vida Como dera ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada E quem quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com pureza Na resposta das crianças É a vida, é bonito e é bonita Viver eu E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar e ser feliz Glória a Deus por isso Ah, meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede Que eu repita É bonita, é bonito e é bonita Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Brincou comigo Sem ter porquê Vou festejar O teu sofrer O teu sofrer O teu pena Você pagou Traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Traição A quem sempre lhe deu a mão Mas chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora O teu pena você pagou Com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Vou festejar o teu sofrer, o teu pena Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Um beijo, seu livre, obrigado pelo carinho Deus abençoe todos vocês Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão Um beijo no coração de vocês Até a próxima, se Deus quiser E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Clara E hoje estive aqui no Show Livre fazendo um som pra vocês Pra quem quiser ouvir e assistir Entra aí nas plataformas digitais do Show Livre que já tá disponível Beijo no coração de vocês, até a próxima Tchau 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 Tchau